Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Pavel Margaruto e a Black, estamos aqui do Capitão Comando, beleza? Vejam vocês, cartuchinho aí, paralelo do Super Nintendo, os jogos paralelos fizeram aí parte da história do game e eu tenho esse cartucho e vamos embora lá jogar. Então pessoal, estamos aqui no Capitão Comando, não sei o cartucho para vocês, vamos embora, vamos lá jogar que é o seguinte, Capitão Comando aí, muito sucesso aí dos Arcades, gosto muito de jogar com o Capitão Comando, eu acho que ele é um personagem, ele é ágil e forte aí do Medido, não é verdade? Então vamos embora lá jogar que eu estou na Fúria aí, E a porrada na quantidade aí, todo mundo, aí o grupo que está aí de acordo com a vilania, existe um vilão, ele é todo da cidade toda, e o Capitão Comando e o Capitão Comando e os seus amigos, ele sai da pancada aí para livrar o povo aí, da devastação. Em geral, eu prefiro atuar na porrada mesmo, tirar uma arma boa, uma pistola, a gente pega esse tomão, o João do Peiwi, do Drone, vai, se ele tiver um pouquinho mais, Eu Emmanuel bebeu um amigo que estava suculento, essas coisas são os Totonis. A questão aí suprimenteira um pouco mais mais simplificada é verdade? mas, mesmo assim é vamos dizer que seria quase muito fiel ao sint efficiency, Não compre, droga. Não, não, não. Você tem que cair na porrada, mano. O pessoal já tava pronto pra se mandar aqui do banco, né? O chinelo já tava aqui. Vai, mano. Tá mandando. E quando o chefe cai, os outros tapangas também caem. Igualmente. Aconteceu uma coisa engraçada aqui. Eu tava fazendo o gameplay dele no estágio 3. Tomara que não aconteça de novo. Eu tava já na Ninja House com 5 créditos e o negócio ferrou tudo. Que feio. Chateado. Mas nada é perdido, porque essas coisas entram pros erros de gravação. Também é importante. O canalzinho me deu choque, hein? Olha. Tá querendo afimitar aí, ó. É, querido. Apanha gostosa. Eu vou sair direto aqui na terra dos dinossauros. Óbis cavernas. Um resgate, gente. Você vê que o vilão aliciou até os homens na câmera. Você vê que folha de pagamento que o cara tem, hein? O goidinho veio lá corrigindo a maldade, hein? Vamos organizá-lo. Eu já estava batendo os homens e vocês veem assim, pode. Aqui, aqui é como se perdeu aqui. Pode ser? Uma criatura aí estranha. O lobo vem, estava na última, capitão. Se o capitão tem as flechas, ele consegue se lembrar. Olha, garota. Quando o chefe morre, os capangas também morrem. Estágio 2 concluído, 5 créditos. Pô, o palma é massa e não tem foco aí, não vem contigo. Para ele, vamos dizer, é muito fácil. Não é para ele, sim. Vamos lá, vamos em frente. Eu vou desenharhar. Isso tamar aqui, tudo certo esta vez, hein? Depois do homem caverna vorreio as mulheres caverna também. Olha só. só o malandro ta querendo bater buga buga tem bombas todo mundo obedecendo a hierarquia da porrada não pode você ta ta querendo empurrar o sistema carol não pode porrada na risa descer descer esses jogos lembram demais os clássicos como golden arts o 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